Olá pessoal, o meu nome é Ricardo Carvalhosa, estou a gravar o meu primeiro vídeo de vlog, se é que se pode dizer assim. E no meio das brincadeiras de youtubers e de vermos uns e outros, descobri um site que dá para colocar fotos, as nossas fotos, e ele se associa logo diretamente a um tipo de cão ou alguma coisa que, pronto. A coisa está gira, diga-se de passagem. Curiosamente, e já agora fica também a minha nota, curiosamente ainda não sou conhecido, por um lado é bom, por outro é mau. E é bom pelo facto de que, epá, as coisas mais parvas não acontecem. No entanto, eu sou um bocado masoquista, e como masoquista que sou, pronto, fui buscar as fotos, as minhas fotos, algumas delas que já estão publicadas, não vou dizer onde, porque, epá, procurem, se malzinho. Epá, e deram coisas muito, deram assim coisas um bocado, não sei se é verdade, mas tudo bem. Qualquer das formas, fica aqui, fica aqui. Bom, o site é este, hotdog.net, eu fui buscar, então, algumas das minhas fotos. Uma das minhas fotos é esta. Curiosamente, estava a dar um outro tipo de cão. Epá, mas não sei se estão a ver. Irish Shepherd, com esta fisionomia aqui. Não sei se cola. Vamos ao outro. Portanto, eu uso a foto. Ah, e é uma das fotos que também, por acaso, está a circular o planeta. Portanto, não é só estas. Eu tenho várias fotos, como devem perceber. Algumas mais malucas, mas pronto. A atividade às vezes manda isso. Vamos tentar esta aqui, malhosa. Ok, Golden Retriever. Não é mau, já tive bem piores. Posso dizer. Qual é que era a foto? Ah, já agora vamos pôr aqui. Esta. Esta foto. Ok, no dogs found. Por um lado é bom, não é? Dizem, não é? Porque a minha cara não é a cara de cão. Mas, bom, vamos continuar. Eu vou puxar mais uma, outra vez. Ah, para, esta foto eu gostava de saber, porque eu quero ver se ela, por acaso, identifica a minha irmã. Olha, tiveste sorte, Ana Paula, estás a ver? Hehehehe. Ah, ai ai. Bom, vamos tentar outra foto. Chega cá a ver se... Ah, chega a ver se... Vamos ver aqui... Esta. Ah! Pois, esta voltou a aparecer. Não é que eu tenho alguma coisa a contar aos postores alemães, não é? Mas, diga-se de passagem, que postor alemão... É um cão que sofre e acho que sabem mesmo porquê. Vão ver na net. Whatever. Vamos tentar outra outra. Não é? Vamos tentar mais uma. Sei lá, deixei cá a ver. Tselá. Está a ver o menino. Agora dá para muito importante. O menino agora gosta de coisas, não é? Coisas. Ok. Esta por acaso não deu, também não vou mostrar-vos, porque... Enfim, são tempos muito antigos. Vamos ver outra. Portanto, aqui isto não deu. Ainda bem. Vamos lá para um lado. Então vamos lá ver aqui outras fotos que possam também funcionar. E esta. E esta estou com uma crazy foto com... Alguém. Ok, agora vocês vão ver isto. Não é para rir. Um lavrador. Eu, lavrador. Olha só, eu acho que isto é por causa do nariz, eu tenho um nariz enorme, é um fato. Quase que pareço o Gerard Depardieu. Mas, epá, estão a ver, não estão? Pronto, ok. Strong Muscular Body. Nada a ver. Smart. Ora, qual é? Vamos à foto outra vez. Vamos lá então buscar a fotografia. Estar em outro sítio. Estas vezes é bom. Não massacrar as pessoas com determinadas coisas. Nomeadamente andar a falar mal português. Mas pronto. Dudes. Onde é que isso anda? Olha, agora não sei onde é que pus essa boqueria. Que bom. Que bom. Ok, vou lá ver aqui onde é que eu... Espera lá. Eu tinha essa foto... Onde? Eu tinha essa foto num sítio qualquer ali no computador. Pá, mas pá. Onde é que isso anda? Ah, pois, está nas minhas imagens. Estúpido. Estúpido. Estúpido não está a ver. Claro que sim. Dú. Deficienta. Sorry. Acho que esta... Espera lá. Pronto, estou a dar o pastor ou não. Sim, está bem. Já vimos essa. Aquela que eu supostamente estou em bom. Em bom. Dizem. Dizem. Pelo menos elas dizem. Elas. Não sou eu. Sempre que estar a filmar com o telemóvel é muito giro. O resto. Desculpem lá os aviões. Mas aqui é a coisa frequente perto da minha casa. Moro a... Aqui. Nem 500 metros da ponta da pista do aeroporto de Lisboa. Portanto, vão-se habituando. Vão ouvir muitas vezes. Ah, está aqui. Está. Estava a vos mostrar. Portanto, esta foto. Estão. Ok. Cada vez é uma coisa. Não percebo isto. Mas pronto. Deu-me um bulldog agora. É o cão que mais me irrita. Cães pequenos. Para mim. Um gajo que eu meto no vento e qualquer coisa. É muito mau. Mesmo muito mau. Aí. Onde é que eu tinha estas orelhas? Está bem. Tenho o rincinho alongado. E depois? E há. Estão-me a rir. Não. Tipo. Olha. Boa. E pronto, amigos. Foi o meu primeiro vídeo YouTube. Pode ser um grande êxito da Broadway ou não. Whatever. Seja o que for. Epá. Comentem. Ponham likes. Vejam também a publicidade e companhia. Que dá jeito às vezes. Às vezes há coisas giras que passam por aqui. E epá. Vemos-nos numa próxima. Tá? Adeus. Adeus.